7, 2, 3... Oi! Oh, meu irmão! Não tô de medo. Só tinha a nuagem que eu me fudei. Bora, capeta! Boa! Ah, velho! Bora, bora, bora! Não tem! Não tem! Cara chato! Já tá aqui! Não tem nem meia! Não tem nem meia! Não tem algum detalhe! Bora! Bora, menino, está aí, Zing! Tchau.